E para matar a tristeza, sou mesa de bar, quero tomar a todos, vou-me embriagar. Olá, eu sou a Marta e esta é uma mesa de bar. Estamos num bar inconfundível de Lisboa, na Musa, e comigo tenho Chica Cameijo, olá Chica, que nos vai contar a sua história de como iniciou a sua jornada cervejeira na Musa. É assim, não é tipo aquela história bonita de, ai, gosto de beber de cerveja artesanal, não, não tem muito a ver com isso. Na realidade eu estava no Cais de Estudê, uma vez, sentada num passeio. Quando todas as boas histórias começam. Já, não é? Podem calcular a hora, não vou dizer. Pá, e disseram que são pessoas na Musa, e eu vim à Musa, e eu acho que faz três anos em Fevereiro. Quer dizer, na minha cabeça parece muito mais, parece tipo 10, estás a ver? Trabalhar na Musa desgasta uma pessoa, certo? Não, não, não. Qual é que foi o pior cliente que tu já atende? As pessoas com quem eu trabalho dão-me bem mais trabalho que às vezes os próprios clientes. Pá, uma vez disseram assim, ô Maria, senta aqui e traz aí mais uma dose de camarão. É pá, e foi um cliente que me bateu um bocado, pá, porque... Mas bateu literalmente? Não, 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 não. Bateu-me no coração, porque ele disse aquilo e estava sentada com outras mulheres. E foi um momento, eu fico algo ainda sensibilizada com a falta de inteligência. Estão umas pessoas de monstras. Olha, Chica, foi a vida que tu escolheste. É verdade, é verdade. Fui para aqui sozinha, sai daqui sozinha. Olha, bora jogar ao Eu Nunca. Eu Nunca fui trabalhar bêbada. Estou a ver? Até me estou a babar. Chega. Eu nunca cheguei ressacada ao trabalho. Eu estou bem contigo. Eu nunca bebi uma cerveja má de alguém e fingi que era boa. Não vou ver. Eu não faço essa poker face porque eu ganho essas merdas, meu. Juro que uma pessoa real aqui connosco. Juro que uma pessoa real. Eu nunca recomendei uma Imperial Stout ao cliente só para ele se calar. Já estás a ver, men? Não, 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 não. Só para o cliente se calar. Não, mas já recomendei cervejas com muito, muito álcool, porque queria, de facto, ver a transformação que poderia causar naquela pessoa, porque há pessoas que tu fizesse a pensar, mas como é que será esta pessoa alterada que é que ela se solte mais? E faz isso. E é maldade, é maldade, mas normalmente, sabes que normalmente se tu fores bom a vender uma coisa, as pessoas vão comprar aquilo que tu quiseres. Há muita gente que chega aqui e pede-me aí e sai com uma César Homem, porque eu não me apeteço a engatar a IPA. Eu estou a dizer muitas coisas erradas. Bom, vá, vamos ao Mary Fuck You. Tens que escolher alguém para casar, para fazer o amor intenso e extenso, ou para matar. Pedro Lima, Bruno Carrilha, Pedro Castro. Atendia, sabes? É pá, eu acho que é assim, eu casaria sempre com Pedro Castro. Um narca. Para boas famílias, Castro de Castro. Devias apostar mais nisso. Lima, Lima é um nome de tipo fraco para casamento, Lima. É nome de cão, não é? Essa foi muito boa, essa foi de facto. Acho que agora é, acho que agora é. É assim, eu acho que para foderia escolher o Lima, e vou dizer porquê, porque provavelmente não nos íamos lembrar. Matar o que... Ah, não, mas não matava o que rir. Não matava o que rir, claro que não. Rir é um amor, mas também não casaria com ele, nem iria para a cama com ele. Preferias? Passar um fim de semana romântico, com Pinance, com o Mateus da Dois Corvos, ou que o Fábio passasse um fim de semana com a Marta? Que o Fábio passasse um fim de semana com a Marta. Na volta a fazer-lhe bem? Não é? Quem sabe? Não, não, eu sou uma pessoa de partilhar. Começa na H4. Começa na H4, comecei. Não, 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 eles são muito parecidos, não. Eles são iguais, pessoal, são iguais. Eles são iguais. Eu não considero, mas as pessoas consideram isso, eu não considero de facto. Isto vai ser terrível. Bora. Olha ou não olha? Tens que olhar para o biquinho. Espera, bora, bora. Oh, 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 oh. Impecável, chica. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora a gente bebe. E agora a gente bebe. Pronto, agora digo-te já. A minha primeira vez vai ser contigo. Mas aponta para a boca, vá lá. Então senti que isto é um bocado de assédio. Aponta para a boca. Queijamos. Pera, vai, vou conseguir agora. Outra vez, outra vez. Pera. É que eu não sei como é que o biquinho sai. Ah, ela é uma da campeãs, chaval. Ela é uma da campeãs, não é, amor? Não foi a tua primeira vez. Não foi, desculpa. Mas foi boa, foi boa na mesma. É assim. Isso é a minha primeira vez de alguém, não é? Obrigada, chica. Ah, de nada. E vemos-nos na próxima mesa de bar. Tchau.